E o bolo é bolo! A melhor mulher ganha! Todos sejam calados nisso! Vamos ganhar! O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos neste jogo? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? O que é que ele nos tem para oferecer amiguinhos? uns prémios em que dá para ter melhorias você encontrou um avatar e um lema você pode usá-los para acionar o seu perfil e destacar-se dos outros jogadores ok, eu não quero fazer isso agora prémios obtidos ok, segunda corrida melhorias traz melhorias ok, nível 3 e vamos a isto iniciar corrida circuito de Zeus vamos correr no Montolimpo ah, Donaldzão, bora uuuuuh e vamos 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 carassas é para aqui é para aqui e nem estava a ver meu eu estava a ver os poderes do carro Vamos por aqui. Ok vou em primeiro, nem sei bem como. Toma! Não sortei no Mickey! Era o Mickey que ia ali! Ui Jesus! Ok, volta final! Jesus! Ok, vamos tentar por aqui. Caraca, vinha aí um maluco atrás de mim! Ah não te acertei! Alguém me acertou! Claro! . 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 Isto foi do caraças agora Isto é uma alforreca para ninguém me fazer mal Primeiro lugar Eu sou uma ganda máquina Olha onde o Mickey vinha aí atrás Caraçasão Bora lá vamos a isto Speedstorm de Disney Ok Obter E temos mais níveis para subir Mais níveis não Mais Temos mais habilidades As habilidades vão ficando cada vez melhores Aqui não precisamos de fazer nada Nós agora podemos Na próxima corrida É aumentar As nossas habilidades Ah você pode ensinar novos truques para o pato Donald Obter fragmentos Ok aqui não dá nada Não dá para aumentar nível Personalizar Aqui não dá para fazer nada Rodas Umas rodinhas Este E pinturas Não vamos que o azul está bem fixe Aqui não temos mais nenhum fato E acho que está tudo Não dá para fazer mais nada Aqui na parte da melhoria Está uma seta Mas eu não percebi ainda O que é que é para melhorar Está bem Bora Iniciar corrida Trilha das raízes As ruínas da floresta Jack Sparrow Beaky Mouse E Pat Donald E ative o rei Logo Ali muzu Celso Arvo Peaky Mouse Regulado E Of Grave I Out I I I Ir Ur O Car בע O que é que aconteceu aqui? Onde é que eles vão? Ok, aqui vai o sétimo Sai da estrada Que eu vou arder Ah, caraças Ah, meu Deus Já chega, já chega disto Ah, uma Oh, uma Oh, uma Oh, uma Oh, uma Oh, uma Oh, uma Bom, já é a segunda volta. Ok, o quarto. Vamos ver se isto agora tem de correr melhor que há bocado. Sai da estrada, Mickeyzão! Eu estou. Aaaah. AAAAAAAA. Para. 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 Nunca pensei em ficar em primeiro nesta corrida amiguinhos, nunca pensei mesmo, mas consegui, super mega like, subscreva, ativa sinão, dê-se ladão para não perder de nadão, bora. Ok, temos mais uma caixa de prémios, bebidas energéticas, novo piloto desbloqueado, pateta! Ok, piloto desbloqueado, ver habilidades. Ok, desbloquear recurso, classificação multiplayer, agora você pode enfrentar jogadores reais em todo o mundo. Aumenta a classificação dos seus pilotos para ganhar prémios incríveis. Bom, está bem, mas... Agora não, função desbloqueada multiplayer. Tipo, eu não vou fazer multiplayer agora e vamos seguir em frente. Eu posso lidar com isso, eu coloco minhas próprias sandalas e tudo. Presente Diabo, só nesta corrida você pode estar esse piloto avançado. Esse tem duas estrelas, o que significa que você pode usar a sua habilidade exclusiva. Entendi. Entendi. Todos ficam cerrados lá fora. Eu acho que eu vou divertir. Qualquer um quer um Herculate para a rua? É muito legal. Entendi. Vamos, vamos, vamos... Minha garra que vai dar mal. Caraca! Caraca! Está por aqui! Uoooooo! Toma! Acertei bem cheio! Toma! Acertei-te bem cheio outra vez! Sai da estrada! Volta final! Toma! Poder! Eu acho que quem se aproxima de mim leva com gelo, não é? Só que eu sou tão bom que ninguém se consegue aproximar de mim sequer! O que? O que? O que? Sério? Dada! Vou ganhar esta corrida fácil fácil fácil. O que? Diz-te que posso lidar com isso. Ok, conseguimos fazer todos os objetivos. E vamos para a próxima. Temos de obter aqui uma caixinha. Próximo. Nossa, você tem fichas. Você pode gastá-las em todos os tipos de coisas legais na minha loja. Ok. Já estamos atentos. Mas venha-nos visitar. Então, loja. Sei que isto não dá para fazer mais nada. Ah, aqui. Cargar aqui. Ok. 90% de desconto. Eu tenho 200 pontos. Pacote de iniciante. Pacote de mega desbloqueio. Não posso comprar nenhum. Aladdin Season Box. Ok. Aqui temos tal coisa a gastar dinheiro ali. Esta já está. Vamos correr aqui. Aqui ainda não podemos. E, entretanto, acabamos o capítulo 3. Portanto, vamos correr. Temos melhorias. Podemos fazer. Podemos melhorar novamente. E a seguir precisamos de coletar. Vamos com o nível 5. E a seguir precisamos de coletar. E a seguir precisamos de coletar. Mais latas. As latas é ter um bom desempenho. Oh! Eu posso provar o nível 1. Mickey Mouse. Depois do seu serviço. Eu não vou digitar. Já estou rotando as minhas ruas e tudo. E a seguir precisamos de coletar. Vamos. 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 Ahn. Não vamos fazer nada de jeito. Não é? Caixas diárias. Não. Prémios de classificação multiplayer. Ok. Capítulo 2. Continuar. Mas é isto. Ok. Agora vamos. Um mal é? Uma e 2. Um mal é. Isso é um mal é. Um mal é! É que eu conheço. Quando a gente quer uma chamada. Um mal é? Um mal é. Um mal é. Dois mal é? Um mal é! Um mal é! Um mal é. Ah, é? Um mal é? Um mal é? Toma bomba Caraca, as vezes metem-se comigo, que levam quantas querem, quando eu tinha aquele poder máximo. Ahhhh, ahhhh, let's droi. É isso aí. Primeiro usar isto para ficar protegido Acertei! Viste? Viste? Atrasou-se ali um comboio Atrasou-se ali um comboio Atrasou-se ali! Atrasou-se ali! Primeiro lugar Primeiro lugar Primeiro Amiguinhos Ok temos aqui mais para obter aqui em cima 5 bebidas energéticas e um duo de bebidas energéticas 5 bebidas energéticas e um 2 0,1 2 2 1 2 2 2 2 Nível 6 Donald Iniciar Corrida Colina Verde Vila de Desenho Eu já corri aqui Eu já li sobre este veículo Alguém quer colocar os discos aqui? Uma hora mais Pessoto Outro Jesus Um gajo quando é bom é bom Não há hipóonte Se eu estivesse calado, ganhava mais. Fala-me. Fala-me. Escomalha Venham cá, venham que vocês vão ver Quantas levam Primeirão Primeirão Assim sim Mas foi por pouco O pateta vinha aí doidão, amiguinhos Fogo Aquele vinha possuidão Aquele gajo, meu Obter aqui Ok, próximo Piloto, novas estrelas O Mickey tem novas estrelas Nível de coleção melhorado Exclusivo, vitorioso Camisa Pat Donald Prémios Amiguinhos E acabamos o capítulo O capítulo Este capítulo Capítulo 2 Próximo Será Encontro Pateta Portanto Amiguinhos Bora lá Subscreve Subscreve Ativa Sinão Para não perderes Nadão Muito obrigado Por estares aí Adeus E até à próxima Fui E็ Se inscreve no canal E aí E aí E aí E aí E aí